Você deve ter ouvido falar muito de um desafio chamado Charlie Charlie Mas você sabe o que é isso? Entenda melhor agora, então puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Bom pra galera, eu sou o Daniel Molo E se você é um fã de dinheiro, é claro, já deixa logo o seu joinha Talvez você não conhece esse tal de Charlie Charlie Mas você deve ter ouvido falar sobre o tabuleiro Oja Ou também tem aquela clássica brincadeira do copo, né? Todo mundo bota o dedinho em cima do copo e faz uma pergunta E o copo se mexe, muito comum aí você tá na festa com amigos, né? Alguém vindo de fazer isso Vamos brincar, vamos brincar Aí o demônio aparece e todo mundo fica Tem também aquela brincadeira do compasso Todas essas brincadeiras, né? Que você faz uma pergunta e um espírito, uma entidade Vai responder Vai responder Tá, mas o que o tabuleiro Oja tem a ver com o Charlie Charlie? O que tem em comum é que o Charlie Charlie teoricamente faria a ponte com o espírito Então seria a brincadeira pro espírito se comunicar com os seres humanos A brincadeira começou a ficar popular através da internet Do próprio Twitter Bom, isso não foi comum só no Twitter Tem muitos vídeos engraçados no próprio Facebook Que mostram a situação do espírito respondendo, né? A reação também da galera A pessoa correndo desesperada e tudo mais É que muitas pessoas não aconteceram porra nenhuma, né? Como a gente já falou, outras zombavam, tiravam sarro E com outras parece, né? Pela reação da galera que deu merda Bom, então vamos às regras pra você poder, né? Brincar ou não com essa brincadeira Você precisa escrever quatro nomes, ok? Então vai ter primeiro Não, sim Não, sim De preferência escreva em inglês E aí você vai colocar um lápis assim E outro assim Em cima da linha que você fez Acho que o mais difícil não é nem você falar com o espírito Ou sei lá, é mais que você equilibrar o lápis em cima do outro lápis Mas beleza E depois disso que começa a brincadeira, né? Toda aquela tensão, todo aquele clima gostoso Você vai fazer as perguntas E é claro que as respostas tem que ser relacionadas com sim e não Então você não vai perguntar Qual é o nome do meu amigo que tá aqui do meu lado? Que ele vai falar não E na teoria, depois que você faz a pergunta O lápis tem que se mexer, né? Com fome Pra responder a sua pergunta E a mais clássica pergunta de todas é Charlie, Charlie, are you here? Are you here? É, é Eu falo do jeito que eu quiser, desgraça Are you here? Bom, galera Agora então, já que você sabe como é que funciona Nós vamos contar a história de onde nasceu isso, né? Ela não é uma linda mexicana Ela foi criada pelos próprios americanos E acabou sendo espalhado que o próprio Charlie Ou Carlitos É um demônio mexicano Bom, e pra você que tá aí achando Ah, mas essa parada é nova, né? Tipo, surgiu agora Nada disso O primeiro vídeo relacionado com Charlie e Charlie Postado na internet Foi em 2008 Outra coisa interessante Que no vídeo de 2008 Eles não usavam o mesmo método para invocar esse espírito Vamos explicar mais ou menos como era feito Era utilizado seis lápis Então eu segurava três, ok? Um aqui e dois aqui Segurando e você segura três E a gente encosta esses lápis fazendo um retângulo Então os meus três lápis Com seus três lápis formam um retângulo E se fosse pra fora era assim E se fosse pra dentro era não Lembrando que os lápis estavam encostados Um no outro E aí fazia assim ou assim E aí fazia assim Charlie, Charlie Podemos jogar a teu jogo? Não digas mamadas A la verga Não mames Ok Não, já dile que se podemos salir Não, nada mais uma pergunta Charlie, Charlie Llegaria a ser famoso Algum dia em Youtube? Bueno Pois tu Tu pergunta Não, eu não quero perguntar Não Bueno, Charlie, Charlie Nós podemos salir? Gracias Por assim Muito obrigado Este Pra quem não sabe galera O tabuleiro hoje Tem muita gente que faz E diz que funciona E de fato mexe mesmo Só que já foi feito um estudo Existem as pessoas que acreditam E as pessoas que não acreditam As pessoas que acreditam Simplesmente ao espírito E as pessoas que não acreditam Elas dizem que Ah, o seu subconsciente Pelo fato de você estar mexendo ali São várias pessoas na verdade Que tocam o dedo Então isso acaba fazendo Com que você mova Sem intenção Você Pra você mesmo Você pode jurar Que eu não mexi Eu não mexi Mas as vezes Você está tão tenso ali Que acaba mexendo E isso também Pode interferir Nesse método do lápis Como no método da cruz Já tivemos várias Pessoas que estudam Sobre coisas paranormais E não encontrou nada Não conseguiu provar Que tinha algum espírito Nada Foi considerado como mito Agora se foi considerado como mito Por que será que tem tantos vídeos Da galera se assustando E achando que isso é verdade Bom, pessoas que estudam Sobre essas coisas paranormais Afirmam que a resposta Que aparece O movimento e tal É o resultado feito Pela própria vítima Você pode reparar Você pode fazer em casa Pode dar certo E você vai perceber Que quase nunca Isso acontece de primeira E aí o que acontece A pessoa vai fazer várias E várias vezes Até conseguir Vai trocar o idioma Vai fazer outras perguntas E tudo mais Até que algum movimento Aconteça Ou não Mas se o movimento Acabar acontecendo Tem uma explicação pra isso Vamos observar Qual é a situação É um lápis Em cima de outro Qualquer movimento Vai fazer com que ele vire Que é uma coisa Muito sensível Uma coisa Muito leve Então pode ser um ventinho Aí tá batendo um vento agora E se a gente fosse fazer isso agora Provavelmente o lápis Iria mexer sozinho Sem nem perguntar Nem perguntar Muitas vezes Não é nem intencional Tem muita gente que sacaneou Grava um vídeo Deu um sobrinho Mas tem muita gente Que vai fazer E acaba acreditando Pelo fato dessa pessoa Simplesmente esbarrar na mesa Ou até Ficar muito tenso E não perceber Que tá falando com intensidade Exatamente Com muito ar na boca Entendeu Não tá sentindo Ela tá falando Pô, tô conversando Eu não tô falando Não tô fazendo de propósito Não tô fazendo assim A gente não tá falando Da galera que faz de má fé Que quer sacanear Que quer provar Que é mentira A gente tá falando Daquelas que acontecem Pode ser verdade Como pode ser Desse caso Que nem o tabuleiro Hoje é que a gente explicou Caso você não acredita Em toda essa teoria De sopro De ventinho De movimento E tudo mais E queira brincar Com o próprio demônio Ou sei lá o que Vamos passar então As regras Pra você não se ferrar Nessa brincadeira Nunca Em hipótese alguma Interrompa o Charlie Sem dizer Goodbye Ou adeus Tem que isso Não pode simplesmente sair Tá ligado Vamos embora Se ele falar não É controvérsio Você está aí Não Quem é que falou não Então caralho É o Gil Soares Eles são piranha No momento A gente não fez Nem vai fazer Esse desafio Não é questão de medo Nem nada do tipo Mas porque já existem Minhares de vídeos E é tudo É uma coisa Galera Antes de finalizar o vídeo Temos uma notícia Para vocês Saiu hoje Uma coisa bem fresquinha Em relação a Charlie Charlie Na verdade Todo mundo achava Que isso Seria algo Relacional Ao Tinhoso Demônio mexicano E tudo mais Mas Saiu uma notícia Que é nada mais Nada menos Do que Uma propaganda Um marketing Para promover Um filme novo Claro que eles se basearam Naquele ritual Naquela história mexicana Dos lapisinhos E tudo mais Fazendo esse E que deu muito certo Porque isso viralizou Na internet Então O filme Está fazendo essa relação Do Charlie Esse espírito Que todo mundo conhece Nessas últimas semanas Com o espírito do filme O que eles têm em comum Então é o nome Que também é Charlie Esse Charlie Nada mais é Que um menino Que morreu de forma Muito trágica E não assistiu A peça de teatro E depois disso O espírito dele Assombra esse local O espírito Charlie O espírito Charlie E no filme Não deve mencionar o nome Então Cria aí toda essa Brincadeira Charlie, Charlie Você está aí Ou seja Está atentando O espírito A te atentar Então Será que o desafio Esse Charlie, Charlie Que popularizou E tudo mais Dos dois lados Esse atual Sim Foi apenas Uma propaganda E pronto Não tem nada De demônio Nem nada Ou Será que aproveitaram O velho Antigo ritual mexicano E tal Que talvez Pode existir de verdade Pode existir Ou não Contamos nada mais Nada menos Do que a história De como essa lenda surgiu Claro que você não sabia Que essa parada é antiga Desde 2008 Já tinham pessoas fazendo E que talvez Antes de 2008 Já tinham Antes de existir internet Mano Isso Os velhos lá Mexicano Loucão Com uns chapézão Assim Fumando pimenta E fazendo as paradas Com lápis Invocando Charlie E se você gostou Da história Da explicação E tudo mais Deixa o seu like Lembrando que tem Nosso último vídeo Aqui em cima Rede social também Botão de se inscrever Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ok E espero que ficou bem claro Sobre o Charlie Charlie É isso tudo pessoal Valeu Charlie Charlie Are you here? Charlie Charlie Are you here? Para mano Para da série O que que tem? Charlie Charlie Are you here? Fala em Em espanhol Charlie é Charlie Estar aí? Chicharito Charlie Charlie Are you here? Man Pega a câmera man Que bobo